Já o MPD afirma que o Estado da Nação é o de um país que tem sabido proteger as pessoas. Face às críticas do PICV sobre falta de soluções do governo para ajudar as famílias neste contexto de crise, o grupo parlamentar do MPD enumerou as medidas adotadas pelo Executivo nos mais diversos setores. Luís Carlos Silva enumerou os esforços do governo para driblar a crise, apontando as ações do governo na área da saúde, com a pandemia da Covid-19, e na agricultura, com a seca e o programa de mitigação e salvamento de gado. Mas o calcanhar de aqueles dos governos em quase todos os países do mundo é o setor da economia, com a guerra na Ucrânia e as consequências para as famílias e para as empresas. Mas o PIB, esse em Cabo Verde, aumentou, afirmou o deputado do MPD. Hoje temos sinais claros de recuperação da economia. O PIB do país registrou, em termos homólogos, um aumento de 16,8% no primeiro trimestre de 2022, um aumento que resulta particularmente do contributo do consumo privado, que caixa 27,5%, e das exportações com um crescimento de 150%. O Estado da nação é o de um país que tem sabido proteger as pessoas, que está a fazer um esforço incomensurável no processo de recuperação e que está a programar um lançamento de um futuro onde o país tenha maior capacidade, maior capacidade de maior aceleração. Luís Carlos Silva adiantou que o recente acordo firmado entre a ONU, a Ucrânia e a Rússia vão permitir reativar o fornecimento de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais. A crise nos transportes marítimos em Cabo Verde mereceu a seguinte abordagem de Luís Carlos Silva. Nós temos que aceitar que há um problema, o nível dos serviços não está nos níveis que nós desejamos, existem problemas que derivam de avarias, de embarcações, mas nunca poderemos perder de vista qual é o estado inicial. Nós poderemos agora não estar nos níveis desejados ou nos níveis projetados pelo processo de concessão do serviço, mas estamos, sinceramente, muito melhores do que nós estávamos antes de 2016. Aqui em Cabo Verde, designadamente na praia, os sucessivos cortes de energia são atribuídos à falta de manutenção por parte da Eletra e também ao roubo de energia por parte dos preenses, adiantou o deputado do MPD.